Belezinha, cara? Tava só aparecendo mulher aqui toda hora Mulher, 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 mulher Aí, ó, tá aparecendo os homens também aí Os homens tão perdendo a vergonha de falar Um pouquinho aqui, hein? Cabelo bagunçado Não, cabelo você tem, né? Eu que não tenho cabelo Olha aí Fala aí, mulherada tá com a bola toda Você tá falando aí Você tá no Brasil, né, cara? Sim, eu moro no Brasil Vou fazer dois anos que eu moro aqui Nossa senhora Ok, então Recomendação pras pessoas que estão pensando em morar no Brasil O que você gostaria de ter sabido antes de chegar no Brasil? Se você pudesse, caramba, eu gostaria de ter sabido disso Antes de chegar no Brasil Bom, melhorar muito o português Eu acho que é essencial Felizmente eu estudei um pouquinho antes de vir Então pra mim não foi tão difícil E assim, em questão Bom, é muita burocracia Então se prepare para a burocracia Muita paciência Levar muitos documentos antes Senão vai ter que enviar desde fora E é muito caro Muito caro, cara Qualquer envio no Brasil é muito caro Então tipo Conhecer antes os documentos Pra ter tudo pronto Pra evitar passar perrengue, né? Porque às vezes você faz Ah, eu resolvo tudo lá Eu vou lá e resolvo Não sei o que e tal Mas não Não funciona Mas aqui você não conseguiu fazer nada Então, basicamente você falou duas coisas aí Tipo, se preparar com o idioma Antes de chegar no país E outra coisa Saber sobre os processos burocráticos Pra questão de documentação Se você pretende morar no país Ou seja, já antes É, porque aí depois que você tem um documento Já é muito fácil, na verdade Tipo Ter o A carteira de trabalho Isso já é muito fácil Mas O problema é antes E agora? Você tá trabalhando ou tá estudando no Brasil? Tô trabalhando Tô trabalhando Eu quero estudar Só que Tem que revalidar o diploma Então é outro processo Que também demora Ah, ok E uma pergunta Juan Aqui o pessoal O Anderson falou Rapaz, o sotaque dele tá muito bom E Rei Duque comentou Se ele tá morando no Brasil Tem que ter sotaque legal, né? Eu já vi Pessoas morando no Brasil Que falam horrível, cara Pois é Pessoas que chegaram Faz três meses Dois meses E falam muito melhor O que é que você tem a falar aí? Tem pessoas Que simplesmente Elas Falam com o seu sotaque normal Em português Então Fica um pouco estranho Tipo Elas falam assim Então As pessoas Elas não se esforçam muito Por mudar o sotaque E falam assim Eu acho Um pouquinho ruim Então Quando eu falo português Meu tom de voz Mudou até um pouquinho Ah Eu tento fazer a mesma coisa Com o espanhol Você fala inglês também? Falo Falo inglês também E você muda também o sotaque? Quando você fala Eu mudo o tom Tipo Quando eu falo espanhol Eu não Alargo tantas palavras Assim Com brasileiros Então muda um pouquinho Mas as pessoas percebem Que eu não sou brasileiro Elas percebem Fazilmente Que eu não sou daqui Ah ok Eu acho que Suzy Suzy Paulette Tá perguntando Carregado? O que é isso? Eu acho que estão falando Sobre o sotaque carregado Que tem pessoas Que tem um sotaque Muito puxado Muito forte Sotaque carregado Então Se você é do nordeste Eu sou do nordeste do Brasil Sendo que faz tempo Que eu não moro No nordeste do Brasil Então já perdi muita coisa Que eu tinha antes No meu sotaque Se eu escutar uns vídeos Às vezes eu escuto uns vídeos Vejo uns vídeos Antigos Que eu tenho falando Em português E eu Nossa Cara Eu falava muito diferente Ou seja Agora você percebe Que eu sou do nordeste Mas não é tão óbvio Entendeu? E não é porque você Pensar Eu vou falar neutro Mas não existe sotaque neutro Isso é outra coisa Que é muito boa As pessoas conhecerem Que Como na América Latina Isso que fala espanhol No Brasil Tem muitos sotaques Aí o pessoal de São Paulo Fala diferente Pessoal do Rio Quando eu fui pro Rio Eu fiquei Gente Será que eu aprendi Português errado? Eu pensei O cara fica assim Caramba Me ensinaram errado Aí depois conheci Acho que era de Natal Não lembro Falava bem diferente também Mas aí É a mesma coisa Português muda Como em todo lado Você é de onde? Eu sou de onde? Sim Sou da Colômbia Qual cidade? Medellín Ah, você é medalha? Ah, claro Bueníssimo E não deixa de medo Acá Na cidade Toda a gente Os parches Que armam por aqui Toda isso La rumba Faz tempo que eu não vou Faz tempo também Que eu estive no Brasil Vou dar uma passadinha Por aí esse ano Vou passar pro São Paulo também Mas bacana, cara É bom Eu sempre conheço pessoas Que são colombianas E estão morando no Brasil E pessoas brasileiras Que estão morando aqui Porque o Brasil e a Colômbia Tem muita semelhança As pessoas Se entendem muito bem E isso é muito bom Eu já moro aqui na Colômbia Há quase cinco anos Juntando o tempo Que eu moro aqui na Colômbia Que eu morei três anos e meio Fui embora Voltei Eu vou embora também agora Por alguns meses Depois eu vou voltar de novo Então é sempre nesse Vai e vem Vai e vem Vai e vem Mas eu sempre volto Pra aqui Pra Colômbia E uma perguntinha Juan Sobre o trabalho no Brasil Você sendo estrangeiro Como foi que você se sentiu Pra se relacionar com as pessoas Quando você chegou As pessoas te tratavam bem Mesmo que você tivesse Um nível de português mais baixo Ou tipo desconsiderava Como é que era? Bom Eu acho que uma coisa que o Brasil tem É que as vagas valorizam muito Quem fala mais de um idioma Ok E ultimamente O espanhol Tem ganhado alguma relevância aqui Meu primeiro emprego Por exemplo Foi porque eu falava espanhol Como português Eu não tinha muita segurança ainda Eu meio que Estava desenvolvendo É Mas aí eles Falaram Não É Tenta aqui A gente vai te dar todo o suporte Eu fiz Trabalhei seis meses com eles Aí parei Porque eu mudei pra outro emprego Que também Precisava pessoas que falassem espanhol Em português Eles falaram Tem muitos brasileiros Que eles Se apresentaram para a vaga Mas o espanhol deles Não era bom E Falaram que meu português Estava muito bom Então É Eu me defendo Eu sei me defender Tá Tem uma pessoa Uma vez que falou Então Meu espanhol Não é o melhor Mas Eu entendo Mas Infelizmente É pra que a pessoa Falar muito Então Essa é uma coisa Que tipo Eu recomendo muito Que as pessoas Tentem falar Tentem mesmo Ainda Eu cometo Eu cometo Não Eu erro Ainda eu erro Algumas vezes Quando falo Eu cometo erros também Tá certo Tá Não Eu também Espanhol Todo esse tempo Você Já leva dois anos No Brasil Tá morando aí Já há dois anos Eu Contato com espanhol Já sei lá Há seis anos Que eu Tô em contato Com o idioma E cara Eu ainda cometo Erros Ou seja É pra sempre Entendeu Isso aqui é uma coisa Pra sempre Mas as pessoas Têm que perder Essa vergonha Porque você Perde Muitas oportunidades Por Ficar retraído Eu tenho medo De errar Você tem que estar Cômodo Numa situação Como essa Uma situação Que você pode Cometer erros E não vai acontecer nada Alguém já bateu em você Quando você errou Alguma coisa em português Não Alguém já Empurrou Porque você errou Ah estúpido Como é que eu Idiota Como é que você erra isso Vagabudo Não Não Jamais Então porque As pessoas geralmente Como é que é Mas como assim O que você quer dizer Como em inglês Seria o que E espanhol Seria o que A galera pergunta Todas as formas Possíveis Para chegar Numa conclusão Então isso É bem importante Juan Cara Obrigadão mesmo Por participar Aqui no vídeo Já há dois anos No Brasil Acho que você tem Muita coisa Para contribuir Com muitas pessoas Que querem morar No Brasil Que começaram A morar no Brasil Agora também Tem pessoas Que ainda não Começaram a fazer O processo Para morar no Brasil Mas tem um plano De ir E quando Quando as pessoas Vêm outras Que já estão no Brasil Aí você vê Como algo mais possível Não é somente Algo que você Ah cara Eu gostaria Não, não Ele está lá Eu falei com o cara Ele me falou Como é que é Eu vou para lá E cara Você pode motivar Muitas pessoas Para começar A vida No Brasil Como você está E está gostando Aliás Amanhã Eu vou ter uma entrevista Na TV Cultura Eles Vou fazer uma reportagem Sobre a importância A importância Do espanhol no Brasil Opa Eu fico convidado Para essa entrevista Vamos ver se dá certo Bacana Manda para mim o link Se for possível Ver na internet Ao vivo O que seja Manda para mim o link Porque sinceramente Para mim é um prazer É uma grande honra Ver vocês Que estão aprendendo português Saindo do seu país Você sair da Colômbia Chegar no Brasil Aprendendo português E agora você vai estar Num programa No Brasil Falando em português Pô Isso é muito da hora É muito bom Muito bom mesmo Então parabéns por isso Para eu souber Tipo o link E tudo isso Eu vou postar Mande para mim na hora Beleza Valeu Um abraço Obrigado Felipe Tchau Tchau Valeu Tchau Tchau Tchau